A Kombi começou a ser vendida no Brasil na década de 50. Como a gente sabe, ela não teve grandes evoluções, mas, sem dúvida, acabou marcando a vida de milhares de brasileiros ao longo de sua história de mais de 50 anos. Hoje, a gente veio aqui na Garage Brasil reunir três Kombis de deduções especiais, cada uma marcando um momento próprio nessa trajetória bastante longa. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de Kombi, a velha perua. Realmente, eu até falei um dia, logicamente agora mudou com o Deixo, mas há uns bons anos atrás quando a gente gravou com a Kombi do Jairo, que é um amigo de longa data, mas é uma Kombi customizada, roda Fuchs, uma mecânica mais forte. Eu até comentei, quem nunca andou em uma Kombi, quem nunca andou em um Fusca, naquela época acho que não vai fazer mais sentido. Logicamente, a gente sabe que a Kombi saiu do mercado há mais de 10 anos e, definitivamente, então muita gente não andou em Kombi. Claro, quem cresceu nos anos 80, como eu, e cheguei a voltar da escola também em alguns períodos com Kombi, era o carro escolar, era a van escolar, era a pirou a Kombi. E fora isso, como falei até no início do vídeo, a Kombi fez parte da vida de milhares e milhões até de brasileiros, se a gente pegar essa história. Começou na década de 50, em 1950. Inicialmente, naquele sistema CKD, ela vinha de fora, era montada, a Kombi foi criada em 1950, passou a ser vendida em vários lugares do mundo, nesse sistema de montagem, ela vinha, era montada e a produção local começou em 57. A Kombi é importante para a Volkswagen, porque além de ter dado uma sobrevida para ela durante mais de 50 anos, a Volkswagen ainda tem o fator histórico da Kombi que foi o primeiro modelo produzido pela Volkswagen no Brasil, a partir de 1957. Como a gente sabe, o Fusca começou a ser produzido dois anos mais tarde, a produção foi sendo nacionalizada, os componentes foram sendo nacionalizados, até que se tornou totalmente nacional. Dessa forma, para a Volkswagen, para a marca, a Kombi é um marco, realmente, é um divisor de águas daquele momento que ela começou a produzir veículos aqui, efetivamente passou a ser de montadora a fabricante ou passou a ser fabricante e montadora, né? As duas coisas juntas. Então isso é uma coisa muito interessante. E nessa história toda, claro, a gente até fala de fases, não bem de gerações, mas a Kombi tem fases, né? Tem T1, T2, mas aqui, como a gente sabe, a Kombi tem corujinha e depois ela passou por algumas mudanças ao longo dos anos e, logicamente, como eu citei no início, não teve grandes mudanças, grandes tecnologias aplicadas. Mas nessas Kombis especiais, essas séries especiais, a Volkswagen acabou colocando, digamos, o melhor que era disponível, né? Nas opções, um toque a mais em alguma coisa, um tecido diferente, por isso que essas edições especiais são tão bacanas. Então a gente vai começar a falar de cada uma delas, cronologicamente, aliás, começando com a minha preferida, que é a série prata. Nós sabemos que tão longevo quanto a própria Kombi foi o motor Boxer, né? Motor Boxer, para quem tem Fusca e derivados e gosta desse motor, é, sem dúvida nenhuma, ele é um motor revolucionário dentro da ideia, né? De funcionamento, não só os cilindros contrapostos que definem o motor Boxer, feito pela Volkswagen e para as outras marcas também ao longo dos anos, mas eu acho que principalmente quando a gente fala do motor Boxer Volkswagen, a gente tem aquela ideia da baixa manutenção, da durabilidade e é um motor que aguenta desaforo. Talvez por isso ele tenha feito tanto sucesso no Brasil. A série prata marcou o final dessa fase da Kombi, ou seja, marcou o final da produção do motor Boxer em 2005 e justamente é uma série que traz a última evolução do motor Boxer vendida aqui, que poderia, a meu ver, ter sido vendida antes até, porque a gente pega outros Fuscas, Fusca mexicano, mesmo tinha injeção antes e tal. Eu sempre comento aqui que o Itamar é um carro que merecia ter saído com injeção. De qualquer forma, essa mudança, né? Esse momento histórico, a Volkswagen celebrou com uma tiragem dos 200 exemplares, todos na cor prata, trazendo um motor Boxer, o bom e velho motor Boxer, se aposentando em grande estilo, injetado, uma injeção multiponto, uma injeção Bosch, que é a mesma injeção que tem no meu Fusca, eu comento sempre sobre isso, né? A injeção que tem no meu Fusca é a mesma da Kombi e é uma injeção que tem um funcionamento muito redondo, né? É uma injeção que a proposta dela, basicamente, é alimentar bem o sistema, isso ela faz bem e realmente uma injeção relativamente simples, mas que acaba sendo bem eficiente. Essa série prata é legal porque, além da tonalidade prata e de ser uma tiragem de 200 exemplares, ela traz algumas outras características que a gente vai dar uma olhada agora mais de perto. Primeira coisa que eu acho que é legal desse carro, justamente, acabei de falar, né? A cor. Eu acho cor, puta, a Kombi prata é tão bonita, né? E não existia na prática a Kombi prata. Então essa ideia da Volkswagen, meio que de criar uma série prata, foi uma boa sacada, né? Foi uma boa ideia. Legal ver as três aqui, né? Justamente reunir nessa matéria essas três Kombis especiais. Algumas características interessantes, essa questão do para-choque pintado de preto, os aros de faróis também na cor preta, lanterna aqui, as lanterninhas do pisca-âmbar, tem umas características, não tem grandes diferenças, né? A Kombi, como eu falei, nunca recebeu grandes mudanças, né? Uma pena, um carro que evoluiu muito lá fora, mas aqui é nem tanto, né? Aqui a gente tem o detalhe da porta de correr, né? A porta lateral e uma coisa também que essa série prata trazia era uma padronagem de estofamento própria. Então uma padronagem que saiu nela, basicamente, o encosto de cabeça, esse banco bipartido, mas principalmente, né? A questão da padronagem que acaba sendo algo diferente, né? Uma característica interessante também, né? Na parte traseira, a gente tem esse detalhe fumê das lanternas, também o diferencial dessa versão e, claro, combi série prata aqui, mostrando um diferencial, né? E aqui, sem dúvida nenhuma, o maior diferencial dessa Kombi, que marcava o final dessa transição, que é justamente o motor Boxer 1.6, de 1,6 litro, com a injeção, essa injeção Bosch, que posso dizer que funciona muito bem, porque acaba, porque tem no meu Fusca, né? Enfim, eu gosto muito. Mas encerrou a história do motor Boxer de uma maneira muito feliz, né? A gente pode dizer assim, foi uma homenagem merecida, né? Digamos assim. Mas uma coisa que eu acho que faltou nesse carro, esse exemplar realmente tá novíssimo aqui, né? Tem também outra alusão, essa série especial, aqui no painel, e o 3.937 km, né? Tá bem conservadinha. Olha só que legal, né? A história clássica. E, basicamente, enfim, seguia com a mesma configuração da história toda da Kombi, né? Uma Kombi que não teve grandes mudanças, mas tem alguns detalhezinhos e acabamentos diferenciados, que, digamos assim, acaba sendo legal por conta da história. Mas o que faltou aqui, sem dúvida, foi uma plaquinha, né? Aqui no painel. A gente vai ver que outras têm a plaquinha no painel, o que é muito legal para um carro de tiragem limitada. Com a aposentadoria do motor Boxer refrigerado a ar, injetado, né? Bem interessante esse ponto que a gente acabou de ver, a Volkswagen ainda continuou produzindo a Kombi. Sim, ela seguiu em produção, porém, teve uma ar. Talvez a maior mudança que ela teve durante sua vida, que foi a mudança de motorização. Saiu o motor Boxer de 1,6 litro, entrou o motor refrigerado a água de 1,4 litro, por isso que ela já tem essas mudanças aqui na dianteira das coisas principais, né? Mas, além disso, em 2007, chegou a hora de fazer um outro marco nessa história toda, a Kombi 50 anos. Das três que a gente está mostrando aqui, essa é com a menor tiragem, são apenas 50 unidades. Isso é legal porque, na verdade, a gente vai ver aqui que esse carro tem numeração, né? Além do que eu comentei agora da série prata, que não tem, né? E a Last Edition, menos ainda. Mas essa numeração é importante porque, na verdade, não só identifica o exemplar, mas ela acaba sendo, digamos, a Kombi mais rara das três, porque apenas 50 exemplares foram feitos e tem algumas certezas que a gente identifica uma delas logo de cara. Inclusive, isso é uma coisa que quando eu gravo lá em São Paulo, o pessoal comenta, grava com essa Kombi, uma Kombi 50 anos, uma Kombi que ficava parada na rua. Só a pintura daquela Kombi que era desse mesmo estilo bicolor. Mas vamos aos detalhes pra gente reconhecer uma Kombi 50 anos e que marcam também essa fase de meio século de vida. Nova fase, nova motorização, falei do 1.4, já chegaremos lá, mas olha aqui. Essa é uma mudança visual que a gente já nota logo de cara, né? na nova Kombi. Por isso que eu falei que foi a maior mudança que a Volkswagen fez na história do modelo. Nós temos aqui um radiador, algo que a gente viu até na Kombi a diesel, lembra? Naquela matéria da Kombi picape a diesel, mas que se tornou necessário, claro, com essa modificação mecânica, não era mais um bom e velho motor boxer. Outra característica, a Kombi edição 50 anos, 2007, edição especialíssima. Uma característica também importante, a pintura bicolor, né? A pintura em duas cores que faz dela algo diferenciado nesse sentido. E aqui a gente tem também essa padronagem de tecido que é exclusiva da edição de 50 anos, tá vendo? A padronagem de tecido de bancos, de sofamento, de modo geral, exclusiva dessa versão. Olha que legal. legal. Tem o cheirinho próprio, né? Já de um carro novo, né? Esses carros são muito bem conservados, né? Mas olha que interessante. Podiam ter feito um tete panorâmico, alguma coisa mais assim, ou até um acabamento um pouquinho mais esmerado, né? Mas eles seguiram meio que no padrão. Outra característica, e que é a principal da mudança da Kombi nessa época, é justamente toda o flex, né? uma Kombi flex, olha só, a Kombi edição 50 anos, também o adesivo comemorativo, a lanterna com o detalhe fumê, né? E aqui, olha só, também temos esse sistema de abertura, ó, né? Que ele trava aqui, é um sistema interessante, né? Simples, mas interessante. E aqui o detalhe do motor refrigerado a água de 1,4 litro, que é interessante, né? A colocação desse motor, o posicionamento, e também, logicamente, catalisador, enfim, já segue aquelas, as regras antipoluentes da época. Mas é interessante essa questão da adaptação desse motor, né? Nessa Kombi. Internamente, temos aqui, além da padronagem, que eu citei, né? Na verdade, basicamente, o que ele tem aqui é a padronagem, a diferença de painel, tá vendo? Houve uma mudança, né? No desenho do painel, ficou um pouquinho mais moderno, né? Saíram aqueles instrumentos na lateral, tá tudo bem concentrado aqui na frente do motorista. Câmbio de quatro marchas, né? Temos aqui o câmbio de quatro marchas, basicamente, a mesma ideia. E aqui, isso que eu comentei, ó, edição numerada, 26 e 50, ou seja, das 50 Kombis, essa é a número 26 produzida, o que acaba sendo bacana em termos históricos, em termos de registro também. E, por fim, chegamos à última versão, o último modelo colecionável da Kombi, que aí sim foi uma despedida real. Ocorreram mudanças na legislação, os carros passariam a ter uma obrigatoriedade de airbag, e a Kombi, apesar, provavelmente, de terem feito alguns protótipos e tal, eu imagino que tenham sido feitos, eles não conseguiram adequar a Kombi à nova legislação e essa obrigatoriedade, ou seja, não conseguiram colocar um airbag na Kombi e, dessa forma, em 2013, a Kombi se despediu do mercado e, para isso, o Volkswagen falou, vamos lançar uma última edição especial, uma última edição colecionável para marcar o fim dessa trajetória tão rica e que marcou a vida, como eu falei há pouco, de tantas pessoas. E, dessa forma, saiu a Last Edition. A Last Edition é interessante porque, inicialmente, a tiragem inicial, a tiragem pensada pela Volkswagen era de 600 unidades, só que, depois, eles resolveram produzir mais 600, isso gerou uma certa controvérsia, até muitas pessoas ficaram desgostosas com essa ideia porque já tinham comprado, enfim, a questão de valorização futura, tudo isso. Até tem casos de Last Edition que foi comprado por prefeitura, que está carregando cimento, enfim, ou seja, é uma Kombi colecionável, mas, até por conta da tiragem ter aumentado para 1.200 unidades, ela acabou, às vezes, algumas meio que se perderam, saíram dessa ideia colecionável original. 600 ficariam dentro da ideia. E, a gente for ver, a maior tiragem, né? 200 a Kombi prata, 50 a série 50 anos e, essa aqui, 1.200 exemplares. Entre as três, como a gente vai ver, eu acho que ela já é uma Kombi que, talvez por ser uma despedida, ela traz mudanças maiores, eu digo na questão de visualização, né? Na questão estética, eu acho que a Volkswagen fez algo mais diferenciado em relação às outras duas. Então, se por um lado ela tem uma tiragem bem maior, por um lado uma tiragem maior, por outro lado ela acaba tendo uma padronagem e um estilo bem exclusivo, acaba sendo bem diferente das outras duas e isso acabou fazendo dela também algo especial. nos dias de hoje, exatamente 11 anos, né? Após essa despedida da Kombi. Então, vamos aos detalhes. Last Edition, a despedida. Olha só. Primeira coisa, sem dúvida, desse carro, dessa Kombi, né? Especial. Como eu falei, ela tem um diferencial em relação às duas. A prata não tinha Kombi prata, não chamou atenção por conta disso. Essa aqui bicolor, mas já, uma época já saíram Kombis com duas cores. Mas essa aqui acabou sendo bem diferenciada por conta da tonalidade desse azul, que ficou interessante. A combinação bicolor, azul e branco, eu acho que ficou legal. Para-choque pintado de branco. O detalhe aqui também, da pintura, dos sobre-aros e faróis, né? Dos aros e faróis, melhor dizendo. Essa gradinha dianteira, né? Que liga os piscas. Piscas na cor âmbar também. Tem já uma diferença também aqui do próprio símbolo Volkswagen e também dessa parte onde fica o radiador, na dianteira da grade, também tem uma diferença. Ela traz aí vidros verdes. Tem um pneu também com a faixa branca, com estilo diferente. Ela é bicolor e tem a faixinha também, né? Aqui atrás nós temos uma alusão, 56 anos, last edition, também importante salientar. E aqui, ao que eu digo de diferente, ela acaba tendo algumas características diferentes à padronagem. As outras tinham padronagem própria também, exclusiva das versões. Mas essa aqui acaba tendo uma padronagem bem diferenciada, né? O banco branco e azul, combinando com o restante da linha. Além disso, ela tem essas cortininhas. Mas vamos entrar aqui para mostrar. Olha, ela tem essas cortininhas, ó. Combi. Então ela tem, digamos, um apelo um pouco mais divertido, vai, em relação às outras duas. Eu acho que isso só que faz a last edition visualmente interessante, né? Nesse contexto, quando comparado às outras duas, por conta dessa característica. Aqui também na parte traseira, temos o brake light, ficou diferente aqui, ó, desembaçador traseiro. Coisas comuns, mas na Kombi, cara, muita coisa era considerada luxo. Por isso que essas Kombis são especiais, né? O detalhe aqui, aí sim também, lanterna traseira tricolor, normal, mais uma alusão a essa série especial. E, claro, o que a gente acabou de ver já aqui, também o motor de 1,4 litro, que era o motor, né, desde 2013 que equipava a Kombi, encerrando essa história. A gente vai agora ali na frente. Mas é legal, né, reunir as três. E aqui na coleção é muito bacana isso, porque você tem uma visão das três. Pô, você não lembra como era uma, como era outra, não. Aqui você tem a visão das três. Então é, é bem legal, né? O acabamento da porta, tá vendo, da last edition, é um pouquinho mais trabalhado em relação às outras duas. Então já, já, digamos assim, tem um certo diferencial nesse sentido. E aqui, volante com esses dois raios, o painel idêntico, né, o que a gente viu ali, afinal, pouca diferença de tempo. Temos aqui um número também. Isso aqui eu acho importante, que é uma coisa que faltou na série prata, né? 886 de 1.200, ela foi lançada em 2014, então 10 anos. Ou seja, ela marcou também aqui o número desse veículo, o que faz, o que é sempre importante, né, pra quem coleciona qualquer coisa, uma coisa interessante. Pra quem coleciona qualquer tipo de coisa, você eventualmente numa edição limitada, você ter um número, eu acho interessante. Foi a 5GT-VR6 que a gente já viu, o número 13, a gente andou. É bem legal, né, eu acho que esse tipo de coisa é importante pra marcar, justamente, a cada momento. Agora a gente vai andar em cada uma delas pra falar das impressões gerais, tanto com o Motorboxer, quanto esse aqui de 1,4 litro. Som clássico, né, do Motorboxer. Pra quem tem Fusca e derivados, é um som bastante familiar, né? É muito interessante a gente ver essa história da Kombi aqui no Brasil, principalmente. como ela evoluiu dentro do pensamento, né, de mercado da Volkswagen aqui. Então, acabou sendo um carro que não teve mudanças drásticas de geração, mudanças aí mais perceptíveis de estilo, como a gente viu lá fora, e que tornaram a Kombi lá fora, as suas variações e tal, veículos familiares, né, que foram sendo valorizados aí com o tempo, né? Aqui a Kombi, ela ficou, foi muito usada, logicamente, prefeitura como veículos de trabalho, veículos de transporte, mas eu acho que a Kombi poderia ter sido mais ainda do que foi aqui no Brasil. De qualquer forma, a Série Prata fechou essa história de uma maneira interessante, justamente com uma mudança que teria sido muito bem-vinda, né? Alguns anos antes, olha só. Olha esse Del Rey, tá aqui, hein? Ele foi, às vezes que comecei a vir aqui, alguns anos atrás, curioso. Mas isso que é interessante, né, a Kombi Série Prata, então ela trouxe aí o motor Boxer refrigerado a água, o motor Boxer a ar com injeção, que foi algo que realmente deu uma outra ideia, né, pra esse motor. A Kombi com a clássica dirigibilidade dela, mostrando que o Boxer era bem valente também na época. E a vantagem desse motor injetado, né, essa injeção multiponto da Bosch, eu consegui o meu carro, depois baixar na internet, o manual da Bosch é bem legal também, o manual de época, o manual original da injeção. Logicamente, a gente sabe que esse motor Boxer é um motor valente dentro da medida, dentro das suas capacidades, mas também o motor que apresentava limitações na questão de desempenho, né? Se for pensar, ela foi concebida originalmente, ó, essa característica é boa, bate a cabeça no teto. As antigas são mais ainda, né? Mas se você for pegar, basicamente, Originalmente, né, o motor Boxer é concebido pra levar a Kombi na década de 50. Lá fora ficou até a década de 70, né? É que aqui, realmente, ele teve essa sobrevida, e no México também, né? Mas até aí 2005. Mas falando historicamente, né, de uma edição comemorativa, claro que essa Kombi ainda fecha aquele estilo antigo, trazendo não só essa mecânica, mas o próprio conjunto mecânico, né? Motor e câmbio, apesar de não ter tido mudança de câmbio depois. Mas o que é engraçado, na verdade, é justamente a questão de, digamos, fechar um período com uma determinada dirigibilidade, como utilitário e tudo mais, né? Eu acho que essa série prata, ela é muito bacana por conta disso, né? E a gente vê que também ela é uma Kombi simples, na concepção. As outras duas séries especiais, elas têm aí algo a mais. Essa aqui tem padronagem diferente, mas como Kombi mesmo, você vê, ela não é numerada e tal, ela é uma coisa mais simples, né? Os próprios instrumentos, né? Sei lá, pode até botar um contagírus aqui de enfeite, alguma coisa desse tipo. Mas claro que, historicamente, ela acabou sendo importante, o que encerrou uma fase, e a fase mais longeva da Kombi, que foi essa fase com o uso do motor Boxer. Ó, segura aí! Uma coisa legal, na verdade, esses motores Boxer, a gente vê muito em feira isso, né? A segunda marcha, né? Como acaba tendo força, você vê, a gente tá aqui em segunda, ele vai subindo no ritmo, a pessoa gosta de Kombi, vai subindo no ritmo dele, mas ó que bacana, né? Muito interessante. O motor valente, né? Realmente, podia ter dito só a injeção ser usada antes aqui no Itamar, seria fantástico. Porque com a injeção, meu amigo, ela ficou bem acertadinha pra andar. Eu falo por experiência própria, né? Quase sete anos aí, andando com o Fusca injetado. Mas é isso. Agora vamos passar pra próxima, 50 anos, que é a mais rara de todas, e também marcou uma mudança importante, né? Na Kombi, que foi a chegada do motor à água. Vamos falar sobre isso agora, sobre essas diferenças na percepção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como em 50 anos? Bom, a primeira coisa que a gente nota, claro, é a diferença de som, até internamente, né, o ruído interno, por conta de acabamento e tal. Pessoal já ia reclamar hoje em dia que não tem freio eletrônico. Mas brincadeiras à parte, logicamente, a Kombi, em termos gerais, com essa nova motorização, que talvez até algo semelhante pudesse ter equipado a Kombi em outras épocas, né, afinal, a Volkswagen já tinha motores parecidos, né, no seu estoque. Mas uma característica, essa Kombi, logicamente, não só a diferença de potência, a diferença de torque e tal, pela cidade do motor, claro que a Kombi ficou mais ágil, ela ficou aí mais, acabou ganhando uma agilidade, ganhou uma rapidez maior, né, com essa nova mecânica. Mas tem uma coisa, na verdade, que continuou limitando, que é justamente esse câmbio de quatro marchas. Mas, logicamente, um carro já, a gente até pode falar em final de vida, né, final de curso. Talvez, ou certamente, né, a ideia da marca desenvolver algo, ou tentar fazer uma, colocar uma transmissão de cinco marchas, a transição desse motor mesmo aqui, talvez fosse mais caro, ou tivesse algum, algum tipo de investimento elevado. Mas a verdade é que, assim, apesar da mudança, né, esse câmbio de quatro marchas, ele casa, casa, sem dúvida, aquele caso é melhor com o motorboxer, que é a origem, né. E é muito engraçado você notar essa característica, né, não só dinamicamente, claro, a Kombi exigiu também cuidados, apesar de algumas mudanças aí na suspensão, né, para a colocação desse novo motor, o centro de gravidade muda, né, o motorboxer tem aquele centro de gravidade mais baixo. Mas, sem dúvida nenhuma, essa questão, né, um câmbio mais esperto aqui seria interessante. Levando em consideração o peso, a ideia, enfim, a disposição, né, de caixote da Kombi, né, do desenho. É muito engraçado. Então, lógico que é um motor bem mais moderno, que acaba aí te dando mais força, né, mas tem essa limitação. Que é algo, aliás, muito engraçado, que aconteceu... Ah... Tá vendo, né? É bem ágil. Uma coisa que é bem engraçada... Aconteceu isso... No Miura, o Miura inicialmente, ele fez aquela troca de motor e daí ele usava o motor MD com o câmbio da Volkswagen, dos motores boxers, né, aquele câmbio tradicional. E não ficou tão legal, né, depois, na sequência, eles mudaram, acabaram colocando, né, o motor dianteiro, o motor de Santana e aquela... o MD e depois o de Santana, mas com aquele câmbio também, bem casado. Então, é muito engraçado essa questão, né, da diferença, né, de uma série de fatores que acaba definindo. Então, dessa forma, essa série de 50 anos... Eu vou até subir aqui, que é mais íngreme. Essa série de 50 anos, ela ganhou por um lado, mas manteve meio que o mesmo. Eu acho o casamento, sim, do boxer com esse câmbio acaba sendo melhor. Mas, claro, ela acabou ganhando, ó, mas, tá vendo, perdeu aquela força que a gente tinha aqui naquela Kombi de Feira subindo com o motor boxer. De qualquer forma, o carro aqui, pouquíssimo rodado, tem 259 km rodado esse carro, imagina, fantástico. Agora, vamos falar rapidamente da última versão, que é mais do mesmo, no sentido do seu mesmo conjunto, mas só pra gente registrar aqui e dar uma volta também nesse carro histórico. O que é mais do mesmo, no sentido do mesmo, no sentido do mesmo, no sentido do mesmo, no sentido do mesmo. Agora, dando uma voltinha na Last Edition, que basicamente é a mesma configuração, né, das 50 anos, ou seja, o motor de 1,4 litro. E a gente nota mesmo a questão, né, esse motor deu uma agilidade pra Kombi, só que o câmbio, ele limita muito o desempenho. E a questão também, até da dirigibilidade, né, quem tá acostumado a guiar Fusca e companhia, sabe que esse conjunto trabalha bem ali, foi o que eu comentei, mas ó, aqui seria um câmbio pra dar uma, né, e nesse caso, né, a gente vê que realmente não é um casamento feliz. Mas, logicamente, essa aqui, apesar de ser a mesma coisa, né, eu quis dar uma voltinha só pra complementar a gente andando nas três e pra poder falar de cada uma delas e, sem dúvida, como essa história da Kombi, ela acabou sendo uma história importante, né, aqui no Brasil, pra Volkswagen aqui do Brasil, apesar de eu achar que, como já foi dito, né, tem outras matérias de Kombi que a marca poderia ter trabalhado mais e feito algo mais interessante, mas, analisando a história da Kombi que a gente tem aqui, enfim, essa é a história que nós temos, né, com a Kombi. A Kombi, em si, o veículo merece aí os nossos parabéns, porque é muita história pra contar e muitos usos diferentes, utilizações, eu enganatei a segunda, utilizações distintas, realmente... A Kombi assumiu vários papéis aqui no Brasil, carro de feira, carro de escola, então, é um carro que realmente merece as homenagens por conta da sua história, né, e da forma como ela conseguiu marcar as pessoas. Tem bastante gato aqui, né, tem sempre que andar olhando os gatos que atravessam a rua. E, novamente, se puder, dirijo uma Kombi, que é um veículo muito interessante do ponto de vista da experiência em si, de dirigir algo, né, esse volante semi-deitado, e aqui ainda temos painel, nas Kombis antigas, como a gente viu recentemente, a experiência é ainda mais radical, digamos assim. Mas, claro, o Last Edition, apesar daquela questão toda dos exemplares, né, ter dado uma certa confusão, mas, acho que dentro da história que foi desenhada pra Kombi aqui, ela acabou fechando essa história com chave de ouro, né. Eu já vou me despedindo, dá mais uma voltinha aqui, e um grande abraço a todos, até mais. Isso aqui, se tiver uma Kombi um dia, eu vou encher ela de pão, eu contei essa história numa das nossas matérias. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.